A gente tem muita coisa pra tratar no Acontece, mas hoje a gente começa com um caso que chocou moradores do bairro Jardim Nova Londres, aqui em Campinas. Uma idosa de 76 anos matou a própria filha de 56 com golpes de faca e depois ainda tentou se matar. Uma história muito triste que a Lucy Meire Ramalho acompanha, tá aqui comigo. Lu, boa tarde pra você, suas informações, por favor. Oi, Bárbara, boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Acontece um caso que chocou os moradores ali do bairro Jardim Nova Londres e que chamou muito a atenção, né? A mãe de 76 anos que acabou aí matando a própria filha de 52 anos, essa filha que tem problemas mentais, né? E acabou sendo morta aí pela própria mãe. O caso foi registrado aqui na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher, justamente por envolver uma mulher e também um caso de família, né? Esse caso aconteceu durante a madrugada de hoje, por volta das 5 horas da manhã, de acordo com a Polícia Militar. Essa informação chegou pra eles por volta desse horário. Os policiais foram até a residência dessa mulher e quando chegaram lá, já encontraram esta vítima aí de 52 anos já sem vida. A mãe, né, de 76 anos, uma idosa de 76 anos, teria tirado a vida da própria filha com uma faca de cozinha com um corte no pescoço. Samu foi chamado, mas quando chegou lá, ela já estava morta. A mãe também, de acordo com informações aí da polícia, tentou tirar a própria vida também com um corte no pescoço, mas foi socorrida até o hospital da PUC Campinas. Nesse local, nessa casa, viu, Bárbara, tem um homem também que morava ali com elas. É um homem que já cuidava das duas quando elas moraram em uma casa de repouso e também morava por ali justamente pra ajudar a família, né? Ele ficou totalmente abalado, disse que foi acordado por essa idosa, que afirmou que já tinha resolvido a situação da filha. Quando ele foi até o quarto, a filha já estava ali sem vida, né? Já não tinha mais vida. Então, é uma situação bastante complicada. De acordo com esse homem que mora ali, que já passou algumas informações pra polícia, essa idosa tinha depressão já há um certo tempo, já dizia que ia tirar a própria vida e também tirar a vida da filha. Então, foi um caso que chamou a atenção. Esse homem, enquanto testemunha, vai prestar depoimento aqui na segunda DDM e a mulher segue internada aí no hospital PUC Campinas. A gente continua acompanhando todo o caso e trazendo as informações pra vocês na tela da Band. Eu volto com você no estúdio. Vamos acompanhar, sim, Lu, que história triste, que envolve saúde mental, violência. Obrigada, viu, pelas informações. Até amanhã.